Então vamos lá, vamos fazer aqui a separação, uma coisa aqui que eu tinha falado na aula anterior, dentro de overall, nós não precisaríamos dessa área de navegação, essa nave aqui, porque justamente esse conteúdo é o conteúdo que vai na página, então se eu tirar o topo e tirar o rodapé, quando eu for criar essa minha página em si, que seria por exemplo aqui a página inicial, essa minha índex, quando ela não tiver mais essas informações, o conteúdo eu vou colocar nela, e aqui eu só vou colocar um include para que ele inclua para mim justamente esse topo e justamente esse rodapé. Como eu fiz três, eu vou aproveitar esse nave aqui, só que eu vou renomear esse arquivo, eu vou colocar aqui, top, de top nave, ou top se você quiser ali, e esse header, ele vai receber aqui dentro somente as informações de HTML, que seriam ali o cabeçalho mesmo da página, então acho que vai ficar mais interessante trabalhar dessa forma, então vou dar um duplo clique no header, deixa eu vir aqui primeiro em index e copiar esse header, então aqui nós temos o read, eu vou pegar todo ele, todo esse read, ok, ctrl x para poder recortar ele, então estou removendo ele daqui, ctrl, ou melhor, poderia até pegar, não, eu vou deixar essa abertura aqui, essa abertura eu vou deixar no próprio arquivo, não, não, ou não, né, porque senão isso vai ficar, vai acabar que, se eu deixo isso aqui no próprio arquivo, acaba que suja a nossa aplicação, então vou pegar ele também, vou pegar até o read aqui, beleza, ctrl x, ok, vou colar dentro de reader.php, ctrl s, é claro que se eu vier aqui agora e atualizar isso aqui, vai dar zebra, ele não tem CSS, né, a coisa aqui vai ficar bem estranha, então o que que eu vou fazer? aqui em cima, no começo da minha index, eu simplesmente peço para que ele inclua aquela página que tem o cabeçalho, que é o que falta aqui, antes deixa eu abrir um bloco php, senão nada disso vai funcionar, então abre aqui um bloco php, fecha ele e dentro dele utiliza o include, então inclua para mim, aonde está esse arquivo? dentro da pasta html, dentro da pasta html tem uma pasta chamada overall, e dentro dela tem um arquivo chamado reader.php, pronto, isso tem que funcionar, então se eu atualizo aqui, ctrl s, ele tem que me mostrar aqui, pronto, voltou a funcionar a coisa, ótimo, já tem uma separação, né, toda a página então que eu colocar isso aqui, ele traz o cabeçalho, beleza, eu não quero só o cabeçalho, eu quero também essa área do topo, então eu vou pegar aqui o meu body, ou melhor, aí eu já não vou utilizar o body, eu vou utilizar só essa section, eu vou deixar o corpo então aqui para a gente poder trabalhar, então eu vou pegar essa section, ok, essa parte de iniciar a sessão, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, login, vamos descendo aqui, ok, recuperar senha, cancelar, só até aqui, pronto, até essa section, porque essa section já vão ser seções da própria página, onde tem aí texto, então isso não me interessa aqui por enquanto, né, está levando, então o topo, ele pega desde aqui, desde a inicialização dessa section aqui, está escrito class engine, até, vamos descendo aqui, até o final dessas divs aqui, antes dessa outra section, então ctrl x, beleza, ctrl x, vou colocar aqui no topo, ok, que é o topo junto com a navegação, por isso ali, top neve, ok, beleza, claro que se eu atualizo aqui agora, dá problema nesse topo, ué, porque que não deu, então vamos verificar aqui, porque que não deu, ah, provavelmente que eu não salvei aqui, obviamente, ctrl s, agora sim, pronto, ele some, ele não existe, eu tenho que incluir ele também, então mesmo esquema aqui, ó, vai ter inicialização do conteúdo, e eu vou estar incluindo o topo, eu não tirei esse, esse body, somente para que a gente possa, é, depois ter uma referência, tá, mas se você quiser colocar ele junto também lá, tranquilo, mas eu vou estar deixando ele aqui, aqui não vai ser o reader, ah, e eu preciso, obviamente, do bloco php para isso, por isso que ele não reconheceu isso aqui, então aqui não vai ser o reader, vai ser o top nave, pronto, vamos aqui atualizar, beleza, funcionando perfeitamente, já voltou a estar ali, essas seções não me interessam agora, inclusive eu nem quero esse tanto, eu vou deixar somente uma aqui, ó, beleza, se precisar depois a gente coloca mais, e essa última aqui, vai ser para o rodapé, então tudo que vem aqui para baixo, ó, siga-nos essa informação toda, até o final, é do rodapé, só não vou deixar esse body e esse html aí, ou melhor, posso até deixar esses fechamentos, vou dar um ctrl x aqui, ó, vou deixar esses fechamentos, vamos aqui colocar no footer, ctrl s, e vamos mandar incluir, obviamente, esse rodapé aqui embaixo, pronto, vamos aqui, colocar o footer, e a coisa tem que funcionar, vamos verificar, ó, perfeito, então temos aqui a área de texto da página, cabeçalho e rodapé template já está dividido,